Vamos lá, a Supermassive Games, aquela famosa do Until Dawn, o jogo de aventura gráfica, escolha, tome decisões e influencia no final, e está trabalhando no próximo jogo, que está quase finalizado, faltam pequenos detalhes, chamado The Quarry. O lançamento está marcado agora para o dia 10 de junho, e muitas coisas já foram reveladas. O game é basicamente um sucessor espiritual do Until Dawn, como muitos dizem, né? Mas sabe qual é a informação mais impressionante das informações recentes a respeito desse jogo? Informação essa que já foi confirmada pelo diretor deste mesmo game? O jogo tem 186 finais diferentes. 186 finais distintos. Will Biles, que também dirigiu Until Dawn, confirmou essa informação. Abre aspas para o diretor do jogo. Essas histórias que você vai explorando, como galhos, abrem várias ramificações, se tornam amplas e vão fechando conforme você vai jogando e se aproximando do final, do arco final da história, do jogo, né? Mas várias coisinhas que vocês vão poder fazer vão gerar finais um distinto do outro. 186 finais diferentes. Mas, como eu disse, o que varia mais não é o core central da história. São algumas escolhas que vocês fazem, desde escolhas sem muita importância até escolhas realmente importantes. E é basicamente a mesma coisa quando chega no final que você tem aquele tchan 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 diferente. Vamos lá. Continuando aqui com a declaração do diretor. Pensamos em 186 finais para os personagens. Não apenas se vão viver ou se vão morrer. Mas o que aconteceria com eles depois? Essa possibilidade nos levou a 186 possíveis desfechos. Bom, fecha aspas para o Will Biles. Mas como se variam os finais? Desde escolhas muito importantes até aquelas que parecem não ter a menor importância. A maior parte das variações ocorrem de acordo com as suas reações em relação a situações e personagens. E como estes personagens enxergam você devido a estas escolhas. A maneira como o diretor encontrou para que estes 186 finais foi a maneira que ele encontrou para reduzir a números 186, em vez de chegar em números absurdos, foi separando todos os personagens logo no início do jogo. Assim, muitas das escolhas e consequências, enquanto sozinhos, não afetariam necessariamente outros personagens do jogo. Então você tem um pouco mais de controle. Se você deixa todo o grupo junto o tempo inteiro, desde o início do jogo até o fim, esse número 186 podia chegar a, sei lá, 300, 500 finais diferentes. O que seria absurdamente... seria uma piada, né? Seria inviável. Diga-se de passagem, esse jogo quebrou um recorde. Foram gravadas 50 páginas de diálogo por dia, para que eles pudessem finalizar este número absurdamente ambicioso de 186 finais. 50 páginas de diálogo por dia num jogo nunca havia sido feito na história. Nunca. É isso aí, pessoal. O jogo tá saindo dia 10 de junho, pra PS4, PS5, Xbox Series S e X, e o Xbox One, e também pra PC. Vocês estão animados com esse jogo de terror? Vocês estão pensando em jogar? Vocês vão... vocês vão comprar? Ou vocês vão aguardar pra ver qual é? O negócio é que esse tipo de jogo, se você assiste a um detonado, meio que estraga a tua experiência, né? A não ser que você não esteja com vontade de jogar. Mas assim, quem jogou o Until Dawn, sabe que o jogo é maravilhoso, o jogo é muito bom. Daquela sequência toda de jogos já feitos, mais ou menos nesse estilo, ele ainda é considerado um dos melhores. E esse jogo, especificamente o The Quarry, tem o mesmo diretor do Until Dawn, e ele é considerado a sucessão espiritual do Until Dawn. Mas estão interessados? Vão jogar? Vão dar uma chance pro game? Estão animados ou tanto faz? Já colocaram ele na lista de desejos? Comenta pra mim aí no vídeo, deixa o comentário no vídeo que eu quero ler e bater um papo com vocês a respeito disso. Pessoal, um abraço pra todo mundo, Deus abençoe a todos, e até a próxima.